A Ministra da Saúde esteve na sexta-feira no Centro Hospitalar de Trás-Montes e Alto Douro, onde garantiu que chegará ainda este ano o financiamento para a aquisição do acelerador linear. Garantidamente, este ano de 2020, a questão do financiamento, que voltou a colocar-se porque nos falhou uma das fontes de financiamento, vai ser resolvida. Relativamente à falta de anestesistas nas três unidades hospitalares, Chaves, Lamego e Vila Real, que os deputados do PSD denunciaram, Marta Temido disse que o Centro Hospitalar tem tido a capacidade de reter profissionais. É um hospital muito inovador e tem tido capacidade de retenção de profissionais e isso é muito positivo. Ainda assim, confronta-se com aquilo que é a necessidade de mais profissionais de saúde, designadamente na área da medicina interna, nós falávamos dessa área, porque as necessidades assistenciais não param de crescer. Repare, nós falávamos com o Sr. Diretor do Serviço de Medicina Interna, que nos descrevia de uma forma muito clara que hoje a medicina interna já não se limita a responder àquilo que é o internamento ou a consulta, que vai se expandindo para novas áreas, como esta que hoje aqui visitámos, como a área da hospitalização domiciliária, como a área da geriatria. E, portanto, aquilo que precisamos é de continuar a robustecer os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. A ministra esteve em Vila Real a inaugurar a nova unidade clínica de ambulatório médico, que vai permitir uma melhoria significativa na referenciação de doentes pouco urgentes para o serviço de emergência. É um projeto fundamental. Não é só do investimento financeiro direto em betão e em equipamentos que se faz a modernização do Serviço Nacional de Saúde. E o que este projeto prova é que há uma enorme capacidade organizacional e de inovação organizacional no Serviço Nacional de Saúde e, concretamente, aqui no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto de Ouro, que já nos tem habituado à sua potencialidade. Este projeto tem uma vantagem enorme, que é de evitar hospitalizações desnecessárias e idas desnecessárias ao serviço de urgência. Legenda Adriana Zanotto